Vamos falar agora com ela, doutora Valéria Antunes Glauser, cardiologista e ecocardiografista sobre aqueles problemas do coração, principalmente nesse final de ano. Ela tá me esperando aqui. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Aí eu falei assim pro Tiago, né? Tiago, por que que você especificou aqui na pauta os efeitos do estresse do final de ano? Ele falou, e Fábio, são tantos os estresses que nós temos no final de ano. É verdade isso, doutora? É verdade. O final do ano é um período único, né? De finalização de todos os processos de trabalho que a gente teve durante o ano, de finalização de fechamento de balanço de empresa. Sentimentais até também, né? E o que incomoda e incomoda muito é a data de final de ano, uma data comemorativa pra grande parte da população, mas também tem muitas pessoas que vivenciam sentimentos não tão agradáveis. Pessoas que estão vivendo luto, pessoas que passaram por traumas durante o ano e que no Natal e no final do ano acabam passando por uma situação de ter que elaborar essa vivência de estresse e que pode, sim, alterar não só o comportamento ali, né, quanto aos fatores de risco pra doença cardiovascular, mas o estresse em si. Hoje a gente já tem maior evidência que o estresse em si pode contribuir pra aumentar o risco cardiovascular. Eu queria falar uma coisa, se é mito ou verdade. Vamos lá. Às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, olha, você fica nervoso muitas vezes, ou você passa por situações muito seguidamente de estresse muito grande e de repente, ah, quando você acalmou foi tudo embora. Outras pessoas dizem que não, que esse estresse ele fica acumulado mesmo que você volte a ter a calmaria e quando você tem um novo estresse, parte daquele princípio que parou para continuar com o estresse. Isso é verídico, é real? É, vamos tentar organizar isso. É difícil a gente quantificar o estresse. Foi difícil pra medicina quantificar e codificar o estresse. Tá. Porque o estresse vem muito de como você lida, né? De como você organiza dentro de você essa vivência com a diversidade. Então, vem muito da característica pessoal. E a medicina consegue, quando ela consegue organizar os estudos científicos, a medicina consegue quantificar, mas através de uma vivência única. O paciente se autodescreve como pouco estressado, moderadamente estressado ou altamente estressado. O estresse, na verdade, ele facilita com que os processos que causam doença cardiovascular aumente. Então, o estresse aumenta a pressão, o estresse aumenta, libera, nós temos dentro do nosso organismo um sistema nervoso autônomo que libera uma... que a medicina chama de catecolamina, mas que são substâncias que estão prontas para que a gente supere aquele período de estresse, mas essa substância de maneira crônica no organismo, ela não é benéfica. Porque ela facilita com que a placa de gordura vá se depositando dentro das artérias e isso, no longo prazo, vai levar à placa de ateroma e ao infarto. Ou ao AVC. Então, o estresse crônico pode sim contribuir, contribui pelos estudos mais recentes, contribui para a doença cardiovascular. E o estresse agudo, existem estudos novos que provam, que estão pesquisando, mas ainda, nós estamos ainda falando em pesquisa, né? Mas estudos novos, a Universidade de Harvard, por exemplo, começou a pesquisar, fez um estudo com 300 pessoas, onde estava o estresse? Como é que a gente poderia enxergar o estresse? Como é que a medicina enxerga, além dessa informação que é pessoal? E a Universidade usou ressonâncias para avaliar a função cerebral. E viu que o cérebro das pessoas que se diziam mais estressadas, tinham atividades em locais diferentes de excitação. E essas pessoas, no final de quatro anos, que se diziam altamente estressadas e que tinham alteração na imagem, com estímulo na região da amígdala, tinham também maior deposição de placa de aterosclerose no final de quatro anos. Então, a gente tem o estresse crônico, facilitando o processo de doença cardiovascular, e tem um processo agudo também, a gente pode ter um processo agudo, por exemplo, um paciente que já tem uma placa lá que está obstruída 70, 80% de obstrução, tem um leite de sangue passando, quando está tudo bem, está calminho, não tem sintoma, não tem nada. Aí, de repente, descobre que teve uma perda na família, aquela placa que estava ali com 70%. Pelos mecanismos de estresse, as plaquetas do sangue podem se colar àquela placa que já estava de 70% e obstruir, fazer 100% de obstrução e o paciente ter um infarto. Que coisa! Eu quero falar daqui a pouquinho sobre a questão da alimentação, que também é toda errada no final do ano, né? A gente nunca viu o Brasil no final do ano, é um calor, é um verãozão, a gente está comendo lá a alimentação de quando o correto seria no inverno, não é? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho? Ai, 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 olha, tem uma pergunta que eu queria fazer a respeito, tem muitas perguntas chegando, eu quero dizer a você que está nos acompanhando no Brasil todo, você pode fazer sua pergunta, 11 95033-1870, nós vamos tentar responder aqui, a doutora Valéria vai tentar falar qualquer pergunta sobre o coração, né doutora? Vamos lá! Agora, sobre a alimentação, a gente come muita coisa que com certeza não faz bem para o coração no final do ano, né doutora? É, e o cardiologista também, a gente sabe que a gente precisa melhorar essa relação com o paciente, no sentido de explicar isso melhor para o paciente, porque isso melhora, a alimentação saudável melhora o risco cardiovascular. Então, a gente precisa melhorar isso, mas a gente também trabalha com uma equipe multidisciplinar e tem as nutricionistas e o pessoal todo da nutrição que está bem, bem, é, bem amparado para dizer exatamente como a gente deve montar uma dieta específica para o coração. Mas o que a gente tem nos estudos de doença cardiovascular é que o consumo com frutas e verduras, com duas a três porções de frutas por dia e com verduras, também uma quantidade adequada de frutas e verduras, diminui o risco cardiovascular. Diminui bastante. Diminui também, isso está bem comprovado. Tá. Como que a gente pode fazer, por exemplo, com esse verãozão aqui, as pessoas falam assim, eu recebi inclusive hoje, né, nas redes sociais, olha, não adianta correr porque correr não faz bem para o coração, o que faz bem para o coração é andar. Isso é mito ou é verdade? Não, atividade física, independente da atividade física, ela faz bem o coração. Tanto correr quanto andar. Quanto tudo. Agora, claro que antes de começar qualquer atividade física, a gente precisa ir até um médico. Exatamente. Fazer uma avaliação, verificar como é que está a nossa pressão, verificar quais são as dificuldades de locomoção, de articulação, se a gente tem alguma dificuldade, porque às vezes a gente já tem alguma lesão no quadril, já tem alguma lesão no joelho, a gente não tem a capacidade mais de correr ou a gente já tem alguma doença cardíaca. Então, a gente precisa adaptar para cada paciente um tipo de atividade física. Mas atividade física, independente da atividade física, se ela tiver uma duração adequada e se ela tiver uma regularidade adequada, ela vai estar agindo sim de maneira protetora ao risco cardiovascular. Ela vai proteger de termos um evento cardiovascular. O ômega 3 realmente faz bem para o coração? Então, as evidências não são claras a favor. Não são claras, quer dizer, não há algo... Evidência clara. ...evidenciado. Não há evidência. O ômega 3, a gente sabe que é uma proteína que vai recobrir a bainha de melina, vai ajudar a recobrir a bainha do neurônio, está muito ligado ao sistema nervoso central, mas no coração isso não está bem em evidência. Exatamente no músculo, que eu estou perguntando, no coração propriamente dito. Isso. Na verdade, quando a gente fala no coração, a gente não está falando exatamente... É, a gente não fala exatamente só no músculo do coração. Quando a gente fala no coração, a gente fala do músculo do coração, no endotélio, dentro da artéria coronariana, a gente fala das artérias do cérebro, porque doença cardiovascular é uma doença de alta prevalência, a gente precisa prestar atenção quando a gente fala sobre ela. E a medicina, especialmente a cardiologia, é uma área da medicina que ela é muito... muito rigorosa, muito correta para dizer se algo faz efeito, se algo não faz efeito. E as evidências ainda não são claras a favor. Não são expressivas. Olha só, eu perguntei isso porque tem uma telespectadora aqui, lá de Pernambuco, ela não colocou o nome dela aqui, ela disse que ela é obesa, ela fala boa noite, Fábio, parabéns. Ah, colocou o nome aqui, Pamela. Ela está dizendo o seguinte, olha, eu sinto muitas dores, doutora, no peito quando eu fico muito nervosa. Eu sou obesa. Isso pode indicar um problema cardíaco? Então, Pamela, precisa de uma avaliação. Se você tem dor no peito, mesmo que seja correlacionada ao estresse, e nesse caso de dor quando fica nervosa, precisa de uma avaliação. Você tem um fator de risco que é a obesidade. Então, provavelmente, o teu índice de cintura aí esteja acima do esperado. E aí, junto com a obesidade, a gente tem que avaliar a sua pressão, tem que avaliar se você já tem uma tolerância diminuída de glicose, se você é diabética. E a gente precisa, diante, montar um panorama do seu estado de saúde para dizer se essa tua dor é só emocional ou se essa tua dor tem sim um fundo cardíaco. Olha só, tem muita gente perguntando aqui sobre a questão das palpitações, né? A gente estava falando aqui... Que é relacionada ao estresse. Tem a ver as palpitações? Tem a ver, tem a ver. Quando a gente... Aquelas crises, né? Por exemplo, estou aqui normal, de repente começa a dar aquela crise de palpitação, né? É só a gente pensar assim, nós somos produtos da sobrevivência da espécie, não é? É verdade. Então, assim, quando a gente passa por algum estresse, a gente precisa de um mecanismo que nos tire daquele estresse. Um mecanismo que nos dê oxigênio suficiente para a gente sair correndo de um perigo. Sim. Então, quando a gente passa... Quem faz essa organização de oxigênio, de fluxo e de possibilidade bioquímica de que eu posso sair desse perigo? Se você vem me atacar e eu quero sair desse perigo, eu tenho uma frequência cardíaca adequada para eu sair correndo. Isso, ao longo dos milênios de desenvolvimento do ser humano, do homem, a gente acabou adaptando esse sistema, se chama sistema nervoso autônomo. E que é autônomo. A gente não fala assim, olha, eu estou sentado aqui, agora eu quero que o meu coração dispare. Não, isso aqui é interno. E é autônomo, ele dispara quando eu estou em situação de perigo. É incontrolável. É incontrolável. Em situação de perigo, ele é benéfico, porque ele oxigena melhor o meu cérebro para eu pensar melhor, ele oxigena melhor o meu coração, aumenta a minha frequência cardíaca, e isso é benéfico. Porém, é uma situação de perigo da vida selvagem. Acontece que nós vivemos situações de estresse diários. E às vezes a gente está numa discussão com um chefe, ou às vezes a gente está passando por uma situação difícil, na casa, com problema familiar ou com problema financeiro, e a gente pode ter sim a sensação de palpitação que pode ser derivada do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso simpático. Como pesquisar isso? A gente tem exames na cardiologia para pesquisar, a gente pode fazer um eletro para avaliar, a gente pode fazer um router de 24 horas. Então, a gente tem aí à disposição um arsenal muito grande de exames para poder pesquisar se é uma palpitação apenas por um estresse ou se é uma arritmia mesmo. A indicação de se fazer esse exame é de quanto em quanto tempo? Depende da queixa clínica. Se você nunca teve nenhuma queixa, não tem porque você pedir um router. Agora, se você teve um desmaio, se você tem uma dor com palpitação, se você tem alguma alteração no ecocardiograma, então a gente vai entender conforme... Caso a caso. Caso a caso. Para a gente encerrar aqui, tem uma questão que chegou aqui do Marcos, de Foz do Iguaçu, que eu queria... De repente é interessante para todos nós. A senhora falou sobre exercício, ele está perguntando para o coração qual que é melhor o horário para se fazer exercício. Também não tem evidência científica. O que tem evidência científica, quer dizer, a hora que você achar melhor. O que tem evidência científica é a regularidade. Existem pessoas, existem linhas que defendem o exercício no final da tarde, por causa do cortisol, que a gente libera de manhã, inclusive. A maior chance de infarto é no início da manhã, né? E principalmente nas segundas-feiras. Os plantões são mais difíceis nas segundas-feiras. Eu não sabia. De manhã. As emergências são mais cheias nas segundas pela manhã. Mas a gente... Não existe comprovação em termos de benefício cardiovascular para um determinado horário. Tá. Doutora Valéria Antunes Glauser, obrigado pela sua presença. Foi um papo muito gostoso essa noite, viu? Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. Pode ficar aí sentadinha. Fica aí sentadinha. Isso. Fica aqui. Mais um pouquinho na nossa casa.